do noroeste de Kiev. Isa. Muito obrigada, Pablo, pelas informações, muito obrigada pela companhia e muito obrigada a você também que nos assiste aqui na CNN Brasil, o especial Breaking News fica por aqui, mas não saia daí, você continua acompanhando as principais notícias dessa guerra no CNN, Novo Dia com Evandro Cine e Elisavé, que ambos vêm aí com mais atualizações juntamente com toda a nossa equipe empenhada nessa cobertura em parceria com a CNN Internacional. CNN, a maior do mundo, líder em independência. Muito obrigada e até mais.